Opa, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Atista Mirada, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal, e no vídeo de hoje Você tem algum segredo? Tem Dá conta aqui Esse é segredo? Hã? É segredo? E como é que as pessoas descobrem que a pessoa tem segredo se a pessoa não pode contar, mas descobre que tem segredo? Que não sabe se de contar Hoje vamos ver as melhores revelações do mundo, da internet da TV brasileira. Eu há dias, eu encontrei um programa, João Kleber A lenda, o mito O João Kleber, o mito que faz pegadinhas Pra quem não sabe Pra quem destrói casal Porque o João Kleber é alguém que se Se fosse angolano, iam lhe encontrar na rua Iam lhe dar chapada, iam lhe bater Porque ele destrói relação, ele destrói Coloca mulheres gostosas pra irem atrás dos homens Homens fracos Isso Uma mulher gostosa vai conseguir meu multiquê? Eu? Sim Não, não vai Uma brasileira Não vai conseguir meu tipo Sabe isso por quê? Por quê? Porque eu sou gostoso Não, mas é sério Hoje vamos ver os maiores segredos da TV brasileira Isso por quê? Meu, é cada segredo Que você vai ficar de boca aberta Olha, eu tô te falando São segredos que você ouve e você fala Moços? É ele mesmo? Tem isso aqui Eu me prostituí pra comer xisburgues Márcio, o que eu fazia antes Isso não vai mudar em nada a nossa relação Não, não muda Não vai mudar Eu vim revelar que me prostituí pra comprar xisburgues Mas eu vou te contar Mas não vai mudar nada na tua vida Depende do que você vai falar A decisão que você tomar Vai tá tomada e acabou Tudo bem, dentro do teu conceito Eu tenho o direito de avaliar Não Não gosto de coisa errada Por isso que eu trouxe você aqui Pra falar a verdade E o que eu tenho pra te revelar É que eu me prostituí Calma, calma Mas você não sabe por quê Mas é engraçado que o João Kleber Tipo, já sabe tudo isso Ele já sabe Ele fica tipo João Kleber Eu fiz brandeiragem com meu amigo Tô amigo já O quê? O quê? O quê? João Kleber Calma, calma Você ainda não sabe por quê Ele fez Ele fez Tem motivo Eu me prostituí Eu ia pra comer xisburgo What the hell? Eu não sei se esse problema Realmente é Tipo As coisas são verdade Não precisa dizer que é combinado Tem que ser combinado Porque é cada segredo É cada coisa que vai Você fica tipo Cléber É a hora Para tudo aí É o momento de você revelar Mas eu vou tirar Te prepara Eu vou dizer uma coisa Tá preparada mesmo Porque ele mentiu pra mim Todo esse tempo Você não tem noção Do quem está ao seu lado Não tem noção De quem está ao seu lado Não tem Deve ser mesmo alguém Que você tem É pá Deve ser alguém Você vai Picar estado de choque Eles estão E eles estão Sério Deve ser atores Eles estão mesmo assim Ah vou revelar o segredo Vou revelar Tudo bem o segredo é burro Mas vou revelar Tá pronto pra revelar o segredo? Tô pronto Do jeito que você quiser Como você quiser Pode contar o segredo Pra sua namorada Eu te trouxe aqui Pra ver se você me escuta Tudo isso significa o que? O Michael Jackson Reencarnou em mim Mas nem a minha brincadeira É mesmo assim Que eu não sei Imagina só Ele tem um irmão pequeno O irmão pequeno vai na escola Os colegas devem ficar olhando Tipo O irmão dele é o moico É o moico Você é louco Você entendeu? Você precisa se tratar? Eu preciso me tratar? Não, isso é verdade É errado o rei Porque talvez a pessoa Tenha algum problema mental O Michael Jackson Tá vivo dentro do seu corpo Exatamente Ele usou Ele tá usando Coisa da cabeça dele Peraí Deixa eu falar com o Michael Jackson Peraí Peraí Eu vou falar com o rei Esse é a prova agora Peraí 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 Eu não tenho nada a ver com isso Muita gente seria o Rodrigo Nesse caso Vai você e seu namorado Se filha Me deixa em paz Eu não quero saber Calma Ainda não acabou Eu tô desconfiando Que o filho Que eu tô esperando É do Everton Seu namorado Imagina o Rodrigo Já tá mal É primo É primo Não O Rodrigo já tá mal Porque ela tá grávida Imagina agora Com o namorado dela O namorado Que gosta de comer Cu E não consegue Como do meu namorado João Fala que é mentira João João Fala que é mentira Meu namorado gosta de comer Como assim Engravidou Absor Eu sei Como é que eu vou dizer Se é mentira Eu não conheço vocês Calma João Clabiató Tá fazendo o que no Brasil Se tiver até nenhum Sabe aquele dinheiro Eu fui eu que peguei o dinheiro Pra que você pegou Aquele dinheiro que você guardou Assim mesmo é segredo Aquele dinheiro Que eu peguei Vou contar um segredo pra você Sabe aquele chinelo É o que calcei Foi eu que peguei Por quê? Porque eu sou viciada em jogos Jogos de internet Você precisa se internar Você é viciada em jogos de internet? Sim Dentro de 20 anos Eu não critico Porque realmente Eu acho que são viciadas em jogos De internet Psicológica Sim Tem mais uma coisa ainda Ainda tem mais? Tem Tem hipotequia Nossa casa Eu sou casado Com alguém Ou alguém não me fala Que vai hipotecar a casa Pra jogar E não tá o jogo perco Eu não sei O que foi? Hipotequei a nossa casa Você é louca Você é louca Se fosse o quê? O quê? Vou vivando Vou vivando Vou vivando Pode revelar o segredo Pro seu sobrinho Pode revelar Eu ando estressado Eduardo Eu não consigo dormir Eu tomo café Todos os dias Direto 24 horas Estressada? Estressada? Eu tomo café Eu queria ter segredos estúpidos Pra contar na televisão Também Eu vou te demitir Você vai ser mandado embora Você não manda em mim Eu quero fé Você me manda embora Eu quero fé Agora imagina assim O sobrinho e a tia Depois em casa Vão sentar Vão sentar no cadeirão Fogo Atuamos bem Atuamos bem Aquelas vezes Que você ia lá em casa E falava pra mim Raquel Tira pra mim As cartas do baralho Eu tirava pra você Certo? E aí? Eu quero somente Que você escute Eu manipulei O seu casamento Com o William Eu não sei por que Eu reparei Naquele Nesse moço Que tá aqui atrás dela Pra também Vai revelar segredo Eu não sei por que Pra mim Ele tá pensando Quero ouvir o segredo Se você está um estúpido Que nem o meu Lembra no dia Do seu maternidade Se foi ter o nosso filho Que eu falei Que eu tinha trauma De sangue Que não superava Ver o nascimento Do nosso filho Tava na Libertadores Assistindo o jogo Do Corinthians Mas há jogo Há jogo Que te faz Não Isso é errado Que ele fez Há jogo Que tu vai desmarcar Coisa Se bem que há jogo Que tu vai desmarcar Coisa Mas isso Isso é o meu Atitude de pai Hã? Ô Leo Leo Tipo No nascimento Do meu filho Eu fui assistir jogo E olha só Olha só A minha namorada Pensou que eu estava trair Olha só Eu fui assistir jogo Tudo Tudo que ele fez É errado Tudo O ponto é que você Não foi Eu estou discutindo Tipo A pessoa está me assistindo aqui Vê se o segredo Não é doido Dia que você Dia que você Dia que você No meu programa Atenção Vamos lá É agora Posso abrir a porta? Olha o segredo Da Caroline Produção Pode abrir a porta Oi amor Obrigada Ainda bem que você veio Mãe Mãe Esse é meu namorado Tá vendo Cê 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 Não Mas sinceramente Oi Eu sinto o receio De rir disso Porque talvez a pessoa Tinha um problema Mas é cada segredo É que é quem mesmo Que vai tirar mãe de casa Pra levar no programa De televisão E falar Não Eu entendi Nem que ela esteja bem Você não entendeu Nem que ela esteja bem É uma Bem uma É que Tipo Mais dessas Mais muita vez Ela ganha namorada Ganha namorado Lançando no programa Quem vai ganhar Até que Toma esse Vai Não Tudo bom Ele é meio tímido Não Se fosse assim Seria tipo, ela é o rei Do rei, dos reis, dos reis, do deboche O nome dele é Felipe? Felipe Ele tá aí do seu lado? Quer falar alguma coisa? Você tá de braço? Pode começar com ele? Ele quer falar alguma coisa? Então o vídeo foi esse, quero mandar um abraço pro Brasil Quero mandar um abraço pra Angola, pra Moçambique, pra Santo Amor e Príncipe Pra Portugal, até amanhã E falou, tchau!